Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quarta rodada aqui das Olimpíadas da FIT 2022, vamos torcer aqui pelo nosso Brasil, vamos lá! Muito bem galera, nessa quarta rodada a gente tem aqui um time bastante forte, o time de Bangladesh, tá? Os caras aí tem tudo uma média de 2.400 aí de rating, o nosso time é favorito, no entanto são adversários muito perigosos, aqui a gente tem de brancas o grande mestre Nias Murser contra o nosso grande mestre Darcy Lima, muito bem, vamos olhar aqui na visão do Darcy e a gente tem então a partida abrindo aqui com o Peão Dama. Agora antes de mostrar a partida, se você ainda não é inscrito do canal, não acredito nisso, inscreva-se aqui no canal, já aproveita e deixa o seu like, dá esse crédito, se você não gostar você tira depois, tá bom? E se você quer melhorar no xadrez, aproveita as oportunidades que a gente tem aqui na descrição do vídeo. Inclusive o combo de 10 cursos com o grande mestre André Diamante está de volta por 12 parcelas de R$29,00. Aproveita essa condição incrível aí, acesso vitalício e tudo mais. Muito bem galera, o Nias Murser abre aqui com o Peão Dama, D4. Darcy Lima responde com D5, o Cavalo F3, Cavalo F6 e aqui C4 atacando o Peão Central. D por C4, Darcy Lima aceita o Gambito, aqui E3 atacando o Peão e aqui é possível jogar linhas com E6, né? Aqui é o mais padrãozão de todos, é jogar aqui com E6, depois de Bispo por C4, manda bala ou num A6 ou diretamente num C5, né? Eu gosto muito desse A6 nesse tipo de posição, não é recomendável jogar A4, porque aí a casa de B4 fica entregue para as negras e aí sim você estoura um C5 e as negras desenvolvem bem com uma abertura como essa, né? O Darcy preferiu jogar uma variante mais agressiva aqui com B5, vai para linhas de cara bem apimentadas, porque A4 já chega chegando aqui do Murser. B4 avançando e agora Bispo por C4 e finalmente E6, aí precisa jogar um C5, precisa tirar o Bispo, precisa fazer o rock. Aqui, Cavalo de bem D2 foi jogado, Bispo B7, colocando o Bispo na longa diagonal de Casas Claras, A5 deixando esse peão aqui sozinho e deliberadamente também, né? O lado ruim desse lance é que esse peão também fica solitário, né? Então agora a gente tem aqui uma situação extremamente agressiva, né? Um peão sozinho contra um peão sozinho aqui. A6 foi jogado o rock e agora Bispo em E7 preparou para rocar. Dama em E2, rock colocando em segurança, abertura aqui, muito bem jogada pelos dois lados. Cavalo B3 foi jogado, Cavalo de bem D7 segue o desenvolvimento, segue a vontade de jogar C5. Bispo D2 desenvolvendo, pressionando já o peão de B4. E aqui, Dama B8, um lance muito interessante aqui pelo Darcy, já preparando para colocar mais ajuda aqui para cima do peão. A Torre de F em C1 jogado, temos aqui Torre em C8, combatendo a Ecoluna C. A casa de C5 está em atenção aqui pelos dois jogadores. Bispo D3 e agora C5 chegou, né? Muito bem jogado aqui pelo Darcy, esse gambito da Demaceito. D por C5, Cavalo por C5, Cavalo por C5 e Bispo por C5. As pretas estão bem aqui, né? Poderia até jogar um Torre por C5 aqui também, que estaria tudo certo, né? Não daria para capturar aqui o Bispo por conta de Torre Tomashek, seguido de Bispo por Bispo, ganhando peça, né? Então, Torre por C5 e depois das trocas, as pretas têm uma posição muito boa também. Aqui o Darcy preferiu tomar de Bispo, a partida seguiu com H3 e agora Dama aqui em D6, melhorando a posição da Dama, já com alguma pressão na coluna D. O Bispo volta para E1, se antecipando aí, já tirando uma peça. E aqui é 5, excelente aqui o desenvolvimento do Darcy, está jogando demais. No entanto, lance 18, galera, e o Darcy já gastou bastante tempo, né? Aqui 20 minutos, tem o Darcy, 30 minutos, tem o Murché, dos dois aqui, gastaram bastante tempo para chegar nessa posição. Aqui Torre em D1 foi jogado e agora Dama em E7. Um excelente lance, tirando aqui a Dama na coluna D. A grande ameaça na posição era Bispo por H7, cheque, seguido de Torre, toma Dama, né? Então Dama E7, salvando aqui a Dama, continua mantendo as ameaças aqui da posição. Bispo C4 foi jogado saindo aí da ameaça. E aqui, claro, pressão em F7, o Cavalo quer pular para G5, H6 não permitindo isso. Torre de A em C1 foi jogado e agora E4 atacando o Cavalo. O Cavalo pula para casa de H4 e aqui, Rei F8 foi jogado, né? É um lance importante porque o Cavalo está querendo pular para G6 aqui, com temas da cravada e tudo mais. Então, qualquer lance de Rei aqui é importante, né? Rei H8, Rei F8, Rei H7 seriam bons lances aqui da posição. Dama E5 seria um lance muito mais arriscado, né? Permitindo aqui um Cavalo G6, indo para a Dama para F5, mas aí o Cavalo ganha a casa de F4 e tudo mais. Então Rei F8 foi jogado, o Cavalo pulou aqui para F5 atacando a Dama. A Dama vem para casa de E5 e o Cavalo vai para casa de D4. E aqui, Bispo D6, o Darcy Lima está ameaçando aqui uma sequência de checkmate em dois lances. O Murched não vai permitir, ele segue aqui com G3. E agora nós temos aqui, Rei G8, né? Uma vez que não existe mais os temas táticos, o Rei volta, fica seguro aí na casa de G8. A Cavalo C2 foi jogado manobrando a Dama aqui em E7. E lance 26 jogado, problema do Darcy, 5 minutos. Se puser uma precisão parcial aqui do computador, vai dar 98, 99% de precisão para os dois. Até agora, os dois jogaram só os melhores lances, os lances da Engine. Estão jogando demais aqui. A partida seguiu com B3 e agora torre aqui em D8. Então melhorando a posição aqui da torre. Torre D4 foi jogado e aqui que começam alguns problemas do Darcy, né? Porque já existe uma pressão aqui em B4, uma forte pressão e aqui fica difícil de achar algum lance, né? Uma possibilidade aqui da posição é jogar com Cavalo D7, né? Esse lance aqui é possível e depois aqui de um Bispo por B4, por exemplo, Bispo por B4, Cavalo por B4. Não Dama por B4, senão Bispo aqui em F7. Essa é toda a ideia de torre D4, né? Capturando a Dama na sequência. Mas o Darcy teria um contra-jogo violento aqui com o Cavalo E5, né? Esse lance aqui é uma bomba porque ataca em D4 e ao mesmo tempo está ameaçando o Cavalo pular lá para a casa de F3, né? E mesmo que as brancas trocassem aqui, por exemplo, jogassem torre por torre, torre por torre e segue jogando qualquer outra coisa, por exemplo, Cavalo C2, aqui as pretas têm grande atividade com Torre D2 e tem todo o tema do Cavalo indo para F3 e as pretas têm um forte contra-jogo entre outras linhas possíveis aqui depois desse Cavalo D7, né? Com Bispo por B4. Então as pretas aqui realmente ficariam com o Peão a menos, mas seria um forte ataque. Por exemplo, o Rei F1 seria uma outra linha e depois de torre por D4, E por D4, Cavalo F3. Esse Cavalo é muito forte, o Peão de H3 vai ser atacado, o Peão de D4 vai ser atacado. Certamente as pretas têm compensação e estão talvez até melhores numa posição como essa, né? Então, de fato, aqui faltou tempo para o Darcy encontrar uma ideia sofisticada como Cavalo D7 e ele acabou jogando aqui qualquer lance. Jogou aqui H5 com a ideia de jogar H4 e tentar pressionar aqui a ala do Rei. O problema é que o Morchette tem mais tempo e está afiado aqui, segue com torre de 100 em D1. H4 chegou, ele não está preocupado com isso, Cavalo por B4. H para o G3, aqui simplesmente F para o G3. O Bispo está protegendo aqui em G3 e agora está na vez das Brancas jogarem e das Negras jogarem. E o Darcy segue com o Bispo por B4, Bispo por B4 e a Dama passa para C7. Aqui atacando o Peão de G3, sem problema, a Dama em F2 defende tudo. E agora torre por D4, indo para as trocas, torre por D4. E o Darcy tem aqui já problemas na posição, né? Porque as peças das Brancas estão muito ativas, par de Bispos, torre ganhando coluna. É uma Dama também bastante ativa, difícil aqui para o Darcy. Ele segue com o Bispo por C6 e agora Dama aqui em F4 propondo trocas. Aqui essas trocas vão para um final muito melhor aqui para as Brancas, né? Se Dama por F4, G por F4. Na verdade as Brancas tem um peão a mais, desculpa, né? Eu falei que estava igual. As Brancas tem um peão a mais e vão para um final vencedor aqui. Então cavalo E8, qualquer lance aqui, enfim, cavalo E8, re F2, né? Vai melhorar a posição. As Brancas vão jogar com calma esse final e provavelmente vão ganhar por conta do par de Bispos, peão a mais e atividade das peças. Então a partida seguiu aqui com Dama B7. O Darcy evita as trocas. E agora Bispo C3, galera. Isso aqui é uma pancada, né? Aqui cavalo em H7 foi jogado pelo Darcy. A melhor chance das negras aqui seria talvez jogar um Bispo B5, tentando aliviar um pouco essa forte pressão em F7. E aqui, enfim, várias continuações seriam possíveis. Torre para D2, Bispo toma, peão toma. Ou então até mesmo um Bispo por F6. Aqui G por F6 e depois peão toma. E depois de um Dama B4 atacando a Torre e Torre F2, jogar um final como esse seria talvez a melhor opção das negras, né? Dama para o C4, Dama para o F6. Brancas bem melhores, mas é aquela história. Um peão a menos, talvez dê para dar algum perpétuo. Na verdade, com um bom jogo aqui, as brancas devem ganhar, mas seria a melhor luta aqui para o Darcy, né? Ele acaba jogando esse lance cavalo aqui em H7. A Dama está defendendo aqui em F7, né? Mas esse lance permite um tempo. Agora a Torre D6 aqui, né? Já com forte ameaças aqui na posição. A ameaça é tomar mesmo o Bispo, desviar a Dama, tomar em F7, tomar em G7, dar checkmate. Esse par de Bispos aqui realmente é monstruoso, né? Isso daqui não tem como parar. E juntando aqui a Dama e a Torre atacando, aqui é questão de tempo para o Darcy abandonar. Ele segue com o Torre C8, defendendo o Bispo, mas depois de simplesmente o lance de arremate, o Darcy abandona aqui a partida. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate, vale a pena? Enfim, vários lances são bons aqui na posição. Se você encontrou Dama G4, parabéns. Se você encontrou Dama em E5, parabéns. E se você encontrou Torre G6, parabéns. Você está com a visão tática também. Aí os três são igualmente bons. Parabéns aí pelo arremate, né? Porque o peão está cravado e o ataque em G7. E aqui checkmate também é questão de tempo, né? E por isso abandonou. Por que não dá mais o Darcy Lima? Realmente ali a partida foi muito, muito, muito boa. Mas a questão ali do gerenciamento do tempo acabou prejudicando aqui o Darcy, né? Ele não soube gerenciar muito bem o tempo e acabou sendo cobrado, né? Por conta disso na partida. Acabou não fazendo, não tendo tempo daí de encontrar os lances críticos em posições difíceis. E o adversário conseguiu jogar melhor com pouco tempo no relógio, né? Muito bem, galera. E aqui o relatório, né? Do chess.com. Então, a gente teve aqui uma precisão muito boa pro Murcheto, né? 92.9 com dois lances brilhantes. Realmente jogou muito firme. E o Darcy jogou muito bem. A gente veio até certo ponto, né? E aí, de repente, quando ele faz aquelas ideias lá de cavalo, né? Acho que foi o cavalo H7 que foi ruim. Não, foi o H5, né? H5, H4, aquele peão lá, H para o G3. Aquele plano realmente já foi um plano de desespero, né? Mas é isso, galera. Começou aqui com uma derrota na quarta rodada aqui no Brasil. Contra aqui o time da... Eu esqueci esse nome aqui. Bangladesh. Contra o time aqui de Bangladesh. Começou não muito bem com uma derrota. Vamos ver como seguem os demais tabuleiros aí, né? Afinal de contas, são quatro tabuleiros. Vamos torcer aí pra gente conseguir bem aí contra Bangladesh, tá bom? A gente segue cobrindo mais partidas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!